Música Chegando o belo Zandinho E também está grande Que grande Música Vamos lá, Camila. A CIDADE NO BRASIL 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 Haldadeiro Escreve o que agora, carro? Hospitilau Aquele de Carbaru? É Ah, Carbaru estava mais pesado, não era certo Está perdido mesmo, vai derrubar em Carbaru E o pistilau vai ter que dar uma volta É Eu acho que é do que é isso Ouça só Carbaru, quando faz Melhor você falar Vem em pé, né? Navega Carbaru Vem em pé Temer E intoero Obrigado.